Música Boa noite, eles usavam ofertas de carros importados como isca para roubar e matar. E acabaram atrás das grades. Bandidos atacam gerente de banco e fogem. Um mês depois a vítima dá de cara com os criminosos no meio da rua. Eles também foram presos. Mais duas grávidas morrem vítimas da gripe suína no Brasil. Número total de mortos no país já passa de 60. Grávida que teve endereço escrito no braço por médico ganha indenização na justiça. Médica é presa no Rio acusada de aplicar golpes. Polícia Federal prende 12 pessoas acusadas de tráfico de seres humanos. PIB dos Estados Unidos cai no segundo trimestre. Foi o terceiro trimestre seguido de queda. Sarkozy fora de forma. Presidente francês Nicolas Sarkozy teria sido hospitalizado porque não aguentou o ritmo da nova personal trainer apresentada pela primeira-dama Carla Bruni. E mais, bebês são jogados de telhados de mesquita em ritual na Índia. Já, já, no Rede TV News.